No dia 5 de junho, o mundo inteiro comemorou o Dia do Meio Ambiente. Afinal, é nele que acontece todo tipo de vida no nosso planeta. Portanto, protegê-lo é fundamental. A agropecuária é uma atividade de grande impacto no mundo, por isso ela deve ser feita com responsabilidade. Conheça agora algumas ações do Programa de Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental da EPAGRE. Esse programa visa incentivar a produção de alimentos de qualidade, preservando e melhorando os recursos naturais. Bom, Santa Catarina é um estado que historicamente sempre foi comprometido com a questão da preservação ambiental e a nossa agricultura, a nossa agropecuária, ela já de longa data desenvolve uma série de ações e práticas conservacionistas. Ou seja, o nosso produtor, ele é comprometido com as questões de produção sustentável, agricultura de baixo impacto e a EPAGRE, com todo o seu aparato de pesquisa e extensão, é uma empresa preparada para desenvolver, aprimorar e aplicar tecnologias que promovem a produção sustentável. O nosso compromisso com a preservação do solo, o cultivo com mínimo envolvimento através do sistema plantio direto, a difusão e a reconstrução dos sistemas de terraceamento para combate à erosão. São práticas que já são adotadas há muito tempo e que a cada vez mais vem impactando e trazendo a sustentabilidade para a nossa agropecuária. A EPAGRE tem, dentro da sua estrutura organizacional, o Programa de Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental, com 44 projetos de pesquisa em execução, desenvolvendo e aperfeiçoando, adaptando essas tecnologias para buscar uma agricultura sustentável. E, juntamente com a pesquisa, a extensão rural é o nosso grande difusor dessas tecnologias. Tanto é que o nosso balanço social, hoje, já contabiliza a adoção dessas tecnologias e, consequentemente, nós conseguimos medir os impactos positivos relacionados às práticas agropecuárias sustentáveis. Como os principais eixos desse programa, temos atenção à adequação ambiental. A legislação ambiental tem atualizações e devemos estar atentos, como o Código Ambiental Catarinense, que foi atualizado ano passado. Outro eixo temático são as energias renováveis, principalmente a energia fotovoltaica, biodigestor. Temos aí modelos EPAGRE, biodigestor de baixo custo, sendo trabalhados por esse eixo temático. O outro eixo são os recursos hídricos, os recursos florestais e a conservação do solo. E o solo deve conversar com a água, então, conservação do solo e da água. Outra linha que vem se desenvolvendo, que está no processo de amadurecimento, é o programa de agricultura de baixo carbono. É um programa de governo que a gente está desenvolvendo, estamos na fase de estruturação, que busca mostrar para a sociedade o nosso trabalho no sentido de produzir mais, emitindo menos carbono. Esse programa, ele pretende trazer um impacto muito positivo, ele está alinhado com a política nacional e, certamente, o Estado de Santa Catarina vai se destacar, como sempre tem feito, na área de sustentabilidade e produção de baixo impacto. Bom, e na Semana do Meio Ambiente, nós temos muito a comemorar, tanto quanto EPAGRE, quanto a agropecuária catarinense, porque nós somos um Estado que tem se reinventado no sentido de criar uma agricultura que produz mais, usando menos recursos naturais, pautada sempre na questão da sustentabilidade. O nosso agradecimento a todos os colaboradores, pesquisadores, extensionistas, equipe de apoio, que se dedicam diariamente a buscar soluções, a difundir essas soluções para os agricultores e, claro, que parabenizar os nossos produtores rurais, que são comprometidos, são parceiros e são quem realmente fazem a coisa acontecer lá na ponta. Então, nós temos muito a agradecer e comemorar na Semana do Meio Ambiente. E olha, lembrando que nos próximos meses, Santa Catarina será palco de dois grandes eventos para tratar das questões ambientais. É o Congresso Latino-Americano de Ciência do Solo, que acontece de 30 de julho a 4 de agosto, em Florianópolis. E tem também o primeiro Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa, que acontece em Chapecó, de 19 a 20 de julho. Fique ligado!